A loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17, pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas. Mas tem que ser ligeiro que é as últimas unidades, hein? Primeiro link na descrição, você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? E aí, cabra do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017 e a nossa Master Liga, cara? Seguinte, vamos lá então, o que tá acontecendo, muitas novidades, fizemos uma renovação geral no elenco do Corinthians, mexemos em todas as posições, contratamos jogadores de todas as posições, fizemos realmente uma nova renovação aqui que o clube tava precisando, né? O elenco tava fraco, tinha poucos jogadores, a gente conseguiu fazer uma renovação boa, limpou alguns jogadores que faziam muito tempo que tava no clube, como é o caso do goleiro Cassio, alguns não gostaram de eu ter vendido o Cassio, mas mano, 100 milhões e um goleiro, cara? Quem que vai pagar 100 milhões e um goleiro? E eu, tá certo, o Cassio é um ótimo goleiro, mas a gente tem o outro, tem o Walter ali, que eu vim com o intuito de dar chance pra ele jogar, pra ele ser titular do Corinthians, porque eu acho que ele é um grande goleiro, ele tem a oportunidade de ser titular hoje, então vamos dar essa oportunidade pra ele, também tem o Matheus Vidotto, que em um certo momento também quero dar oportunidade pra ele, a gente tem que renovar, mano, tem que ser renovação sempre e nunca ficar parado na mesma, né? Tem que estar sempre renovando pra não enjoar, então a gente vendeu o Cassio e tamo com o Walter agora como goleiro titular, e bom, vamos dar uma nada que eu tenho de novo na carreira de técnico, muita gente pedindo pra mim treinar a seleção brasileira, a seleção brasileira mandou o convite aqui, ó, mas mano, eu vou esperar um pouquinho, no momento eu não pretendo treinar a seleção, eu quero primeiro focar aqui, ganhar alguma coisa no Corinthians pra depois eu treinar a seleção, então no momento eu quero focar só no Corinthians e mais pra frente eu treino a seleção, beleza? Bom, o seguinte, como é que vai funcionar daqui pra frente essa Master League? Vai ser assim, quando bater a meta de likes eu já posto mais um episódio, vou postar um episódio atrás do outro, lógico, quando bater a meta de likes, então é o seguinte, se esse vídeo aqui, se esse vídeo aqui bater 300 likes até hoje ainda, eu já posto outro vídeo de Master League, beleza? Então vamos lá, deixa o like logo no início, a cada, mano, saiu, deu 300 likes, você pode ir no canal que vai ter outro vídeo já liberado de Master League pra vocês, então vamos lá, solta o like nesse vídeo, não custa nada de graça, você que nunca deu um like, mano, não custa nada, vai lá, aperta no botão do like, vamos tentar chegar a 300 likes e eu já solto mais um vídeo desse pra você, beleza? Então tá tranquilo, vamos ver o que tem de novidade aqui, o Renato Augusto, os cara quer vender por 93 milhões, a gente não tem esse dinheiro no momento e é isso, deixa eu ver o que mais tem aqui no meu time, recebemos proposta por quem, mano? William José, né, o da Ponte Preta lá, comento isso pra vocês, eu não vou vender no momento, vamos me interromper a negociação, não quero vender o William José, eu acho que ele vai ser importante ali no futuro. Bom, vamos lá pro jogo então, contra quem que é, mano? Atlético Paranaense dentro de casa, você ainda não escolheu a seleção, não, eu não quero ser técnico de seleção não, por enquanto, na próxima vez que chegar a proposta eu aceito, mas no momento eu preciso focar em um projeto só, e o projeto de agora é o Corinthians, o molecada fala pra mim sair do Corinthians também, eu vou sair, mas calma, mano, tá só começando, a gente tem muito tempo pra fazer Master League aqui, e no momento eu quero focar no Corinthians, depois a gente vai pra os outros aqui. Recebemos proposta, mas depois a gente olha, vamos pra partida, parece que foi pelo Diego Tardelli, não tenho certeza. Vamos jogar em casa na Arena Corinthians, obrigação de vencer, plano de jogo, vamos lá, deixa eu carregar o time aqui então, né, carregar a ofensiva aqui, daquele jeitinho que a gente deixou, ver se tem alguém mal visicamente, pra dar vaga pra outro, Giovana Augusto, Marquinhos e Gabriel, lá o Batistão Romarinho, deixa eu ver se tem mais alguém um pouquinho melhor aqui, vamos ver o William atrás direito, Bruno César, Camacho, Camacho, ó o Camacho, Camacho também, né, mano, Camacho também joga bem, coloca ele no lugar de quem aqui também, Angel Romero, caramba, é muita gente boa, velho, muita gente boa, vamos colocar ele como meio aqui, pra gente dando oportunidade pro Camacho também, né, é isso, vamos pro jogo sem enrolação então, bora, partiu, hein, deixa o like, deixa o seu comentário, e logo menos eu tô mandando salve pra galera que comentar aí, eu acabo esquecendo, mano, de mandar o salve, não esquecendo, mas é porque o tempo que eu tenho pra gravar vídeo é tão corrido, que às vezes nem dá tempo de eu mandar o salve, eu acabo pulando mesmo assim, e eu vou voltar a mandar salve pra geral aí, mas eu quero ver bastante comentário, pra me animar a mandar salve, beleza? Então beleza então, hein, conto com vocês, seu comentário, seu like, você que é novo no canal, sinta-se bem-vindo, você que já tem um tempão, muito obrigado por continuar aí, me assistindo, me dando o seu tempo aí, né, mano, gastando o seu tempo assistindo o meu vídeo, se divertindo aí também, que eu, pelo menos é o que eu tento fazer aqui, é postar um vídeo pra vocês, se divertir, passar o seu tempo e tal, e é isso, cara, o YouTube é isso, né, muito obrigado por estar aí, vambora, vambora pro jogo, tá aí, quem que é esse maluco aí, Giovanni Augusto? É, Giovanni Augusto, tá aí, Giovanni Augusto, que eu dei a sete pra ele, né, dei a numeração mais de boa pra ele, eu dei a sete, cara, do Elias, aí, tá valendo, molecada, vambora, hein. Bonita jogada do Marloni, bonita jogada do Marloni, olha o Wendel, boa bola, Romarinho, pra fora de novo, cara, de novo, a gente tá chegando toda hora, eu tô perdendo muito gol, hein, tô perdendo muito gol e agora foi a vez do Romarinho perder esse gol, olha isso aí, velho, eu não sei o que que eu fiz aqui, que eu apertei muito forte no botão, olha lá, ó, acabei isolando, podia sair lá, né, mano, o certo era de estar pro chão essa bola, tentar buscar o ângulo pra baixo ali. Vamos lá, contra-ataque no finzinho do primeiro tempo, bora. Ah, velho, errei, errei, acabou, acabou o primeiro tempo, será zero, nosso time perdeu uns três gols feitos ali, uns três gols sozinho na cara do gol, o maluco perdeu, dois o Romarinho e um perdeu o Léo Batistão. Então eu vou mexer, né, esse cara não tá bem, vamos mexer, vou tirar o Romarinho, ele tentou fazer dois gols, acabou errando, vamos dar a chance aqui pra quem? Guilherme ou Diego Tardelli, eu tô em dúvida, o Guilherme tá mais voando que o Diego Tardelli, então eu vou colocar o Guilherme ali como segundo atacante, depois a gente mexe mais uma vez, né, deixa ali também no banco o Diego Tardelli, que a galera pede muito, torce muito pra que ele se dá bem aqui no time, eu já vi isso pelos comentários, muita gente pede o Diego Tardelli como segundo atacante, como centroavante, se vocês assistirem todos os episódios, vocês vão ver que eu já dei a oportunidade pro Diego Tardelli de tudo quanto é posição, mano, só faltou no gol só, mas ele não rende, velho, não rende incrível, mas vamos lá, não vamos desistir dele não, uma hora ele encaixa no time e começa a fazer gol aí o Diego Tardelli, né. Guilherme, boa bola, Marloni levantou, olha o Leobatistão de cabeça aqui, defesa desse goleiro, rapaz, é o Everton, ele nem via ali direito o seu Leobatistão, boa, bom corte, vamos Corinthians, vamos Corinthians, Leobatistão, e aí Juiz, nada Juiz, ué, foi falta ou não foi, sei lá, cobrei sem querer rapidamente, ah, velho, cobrei sem querer a falta, não sabia que tinha parado, o Atlético, o Walter, o Walter tá ligado também no jogo, tá lá, mas tá na dele, tá esperto ali, que a hora que a bola vem, ele tá bem ligado no jogo, boa, que toque rápido, dois toques, mas tá na frente, pera, esperou, Guilherme, cavadinha bonita, Marloni devolveu, olha aí, ah, velho do céu, falta o último toque ser um pouquinho melhor aqui, ô, merda, vamos mexer então, vamos aproveitar, nós já fizemos uma falta, então vamos aproveitar, mexer, deixa eu ver aqui, vou colocar o Diego Tardelli, molecada, pediu, vamos colocar ele aí, como centroavante, ou o segundo atacante, ele rende mais, o segundo atacante, ele rende mais, então a gente troca ele aqui, de ligar com o Guilherme, né, deixa eu ver quem mais dá pra colocar, vamos colocar o William Potker, que é um bom meia, vou colocar no lugar de Marquinhos Gabriel, que ele tá cansado pra caramba ali já, então, vamos lá, molecada, vamos mexer, fazer essas duas alterações, tá aí dando chance pra todo mundo, hein, olha o Corinthians chegando, o William Potker chegou ali, de fundo, cruzamento, Diego Tardelli, não, Diego Tardelli, quase velho, o Diego Tardelli antecipou bem ali, só que a jogada foi boa, mano, era pra estar uns 4x0 já, nosso time tá perdendo muito o gol, esse jogo tá com cara de empate, velho, a gente pode tentar, olha lá, quase, eu coloquei a 99 no Diego Tardelli, a gente pode tentar quantas vezes for, o gol não sai hoje, cara, tá complicado de fazer esse gol, o Corinthians, Giovanni Augusto, Diego Tardelli, que giro, perna esquerda, e aí, juiz, caiu, ficou pedindo o pé, eu acho que é isso, velho, que isso, que pancadaria, que porradaria ali, e o pau quebrou, vem o Atlético tentando no contra-ataque, eu dei no meio, e já tem amarelo, vai ser expulso, vai ser expulso o garoto Danilo, nosso primeiro volante ali, que protege as lagas, tá expulso, tá pra rua, último minuto do jogo, ainda bem que não é o último minuto, tive que dar o carrinho, cara, não tinha muita opção de fazer ali, tive que dar o carrinho, foi expulso o Danilo, tá bravo ali, tá uma fera com o juizão, dei no meio, rapaz, dei no meio, a rua né, fi, falou, falou, dá nada não, moleque, dá nada não, tá acabando o jogo já, esperar acabar aqui, vamos ver o Atlético, vai mano, vai, não vou nem mexer não, não vou nem colocar o outro, já tá acabando o jogo, contra-ataque, vamos, Corinthians, vai, solta a bola, fi, jogador tá cansado, vai, vai, Giovanni Augusto, tá cansado, rolou, Diego Tardelli, bom corte, na hora do passe foi falta, juiz, ninguém tirou a bola, velho, ninguém foi só no, olha lá, pro Atlético ele deu falta, bandido, rapaz, acabou, acabou 0x0, foi um jogo muito bom da nossa equipe, o desempenho foi top, a gente perdeu muito gol, cara, o problema foi esse, o problema é que a gente não conseguiu fazer gol, mas, o time jogou muito bem, moleque, cara, pode acreditar aí, o Atlético só deu um chute a gol, eu acho, e, a gente perdeu gol pra caramba, Romarinho perdeu dois, Léo Batição perdeu um, o Diego Tardelli perdeu um na cara ele também, mas é assim mesmo, tem dia que a bola não entra, né, vamos lá, a gente tá brigando pelo título do campeonato, tamo tentando chegar na liderança, tá aqui ó, em terceiro com 28 pontos, o Grêmio tem 30, o Atlético Mineiro 29, e o Palmeiras encostando com 24, esse campeonato vai ser bom, vai ser disputado até a última rodada, não tenho dúvida disso, e vamos ver o nosso próximo adversário, vamos dar uma olhada nessa bagaça, quem que é, vai ser Chapecoense dentro de casa, então vai ser na Arena Corinthians mais um jogo, cara, tem que ganhar velho, tem que ganhar, já empatamos uma, tem que ganhar, não vou ver negociações agora, que tá tendo informações de time, situação do jogador, foi expulso né, o Danilo Barbosa, garoto do Benfica, que a gente contratou, brasileiro, e bora então, pro jogo contra o Chapecoense mano, não pode perder, não pode perder hoje, tem que ganhar velho, vamos lá, deixa eu mexer aqui, vamos ver, o Iago tá mal, então sai o Iago, hoje eu acho que eu vou colocar o Bressan mano, o Bressan tá pedindo passagem aqui, vamos colocar ele no lugar do Iago, deixa eu ver quem mais aqui, Fagner Bruno Henrique, é Bruno, eu confundo Bruno Henrique e Bruno Paulista, Bruno Paulista é o que a gente contratou né, ele vai estrear hoje também, no lugar do Danilo, garoto que acabou sendo expulso, deixa eu ver quem mais, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Marloni, Romarinho, Léo Batistão, vamos deixar, mano esse Douglas Coutinho joga muito cara, vou deixar ele no banco hoje, no lugar do William José, o cara joga muito, acho que é só isso, acho que eu não vou colocar, vamos ver, eu tô pensando em dar chance também pro Diego Tardelli, no lugar do Romarinho, ele tá com um overall a mais, um ponto de overall a mais, vamos colocar Diego Tardelli e o Léo Batistão, pra jogar junto hoje na Arena Corinthians, vamos lá, vamos lá, tempão fechado, nublado demais aqui, pra jogar contra Chapecoense, né cara, time difícil, time do, é de Santa Catarina, do sul do país, vamos lá, olha, tá frio hein, tá frio, pelo jeito é jogador do Mangalonga, tá frio, vambora pro jogo, moleque, boa jogada, Diego Tardelli chegou, perna esquerda, olha o Léo Batistão dominou, é só fazer, meu Deus, isolei cara, isolei com o Léo Batistão, mais um gol perdido aqui na Arena, que isso velho, que isso, vamos acertar essa pontaria, meu time, Diego Tardelli deu um lindo passo, de perna esquerda, ó, dominei, enchi o pé, lá pra fora, ô Nandão, Giovani Augusto, boa bola, Diego Tardelli, rolou, Giovani Augusto, sai na cara do gol, gol, vamos Corinthians, Giovani Augusto, é o nome da fera, tá aí com o número 7, Giovani Augusto, rapaz, a tabela do time saiu ali, só que deram um carrinho no Diego Tardelli, olha lá velho, caramba o juiz, no mínimo amarelo hein, golaço do Corinthians, tá lá, Giovani Augusto, camisa 7, até que enfim, depois do Batistão, ter perdido um gol na cara ali, e agora a gente consegue o gol, deixa eu ver quantos gols tem o Giovani Augusto aqui no meu caderninho, terceiro gol do Giovani Augusto hein, terceiro gol agora ele tá empatado com o Romero e com o Marloni, os três ali jogadores com os três gols cada um, beleza? E vamos lá cara, Marquinhos, Gabriel na ponta, vamos ver, chegou cruzando pra trás, olha o Diego Tardelli, bateu fraco na bola o Tardelli, e aí defesaça do goleiro da Chapecoense, vem a Chapecoense tentando, olha aí, conseguiu o toque de cabeça, boa, desarmou, Marquinhos, vamos, olha a tabela, pode ser, quem sabe, ele é o Batistão, ah velho, não adianta a meta ali, vou ter um na frente, acabou o primeiro tempo com a zero, e vamos que vamos moleque, bora pro segundo tempo ali, sem enrolação, deixa eu mexer aqui no time, aproveitar né, que a gente tá ganhando, eu vou fazer o que, eu vou trocar de lado o Marloni, com o Marquinhos Gabriel, que eu vi que os dois estão meio ausentes ali, Giovani Augusto tá comendo, a bola jogando demais, e aí eu vou colocar o Romarinho, Guilherme, eu vou dar chance pro Coutinho aqui, no lugar do Léo Batistão, mano, vamos colocar o moleque ali, vamos ver como é que ele se comporta como centroavante, garoto que veio do Cruzeiro, Atlético Paranaense, revelado né, acho que foi na Atlético Paranaense, parece, e vamos lá pro segundo tempo, olha aí, a Chapecó chegando, bola lá dentro, perigo rapaz, Jesus, quase hein, quase Chapecó hein, se empatando o jogo aqui, os caras trabalhando bem pela ponta, veio, pegou nas costas do Fagner, o problema do Fagner é isso cara, ele sobe pra apoiar, apoia muito, olha só que ele conseguiu chegar na hora certa ali, apoia muito bem o Dix de passagem, só que acaba tomando umas bolas nas costas, tem hora ali, porque tá apoiando no ataque né, alguém tem que fazer essa cobertura bem feita, e ali não foi feita, e o cara saiu sozinho, o Walter do gol boa, o cara saiu sozinho, ainda bem que deu tempo dele se recuperar, é muito ligeiro o Fagner mano, grande jogador ali, não é à toa que é a seleção, tira, tira, isso Wendel, vamos mexer aqui então né moleque cara, vamos dar uma mexida, o Diego Tardelli cansou, o Giovani Augusto também, vou tirar o Giovani Augusto, vou colocar o Guilherme como meia ali, pra ele render mais, e deixa eu ver quem mais aqui, o Romero, eu não sei se eu posso mexer mais uma vez, mas eu vou me colocar o Romero hoje, pra jogar, coloco ele no lugar do centroavante, e deixo o Douglas Coutinho, como um segundo ataque, vamos lá, vamos lá, falta um pouquinho pra acabar aqui ainda, e o time deu uma cansada, deu uma morrida, e vem a Chapecoense, bola na frente, e sai do gol Walter, não acredito cara, gol da Chapecoense, não é possível, tomei um empate cara, Lobato, acho que é jogador de genérico, eu não sei, posso tá falando besteira aqui, mas eu acho que é jogador genérico, tá o Lobato, ou tem mesmo esse jogador, não sei, mas olha que besteira, por trás de todo mundo, só colocou, tirou do Walter, golaço, em um a um agora, boa bola, boa moleque, olha o Romero, boa bola, aí sim, aí sim, não goleiro, não faz isso goleiro, Coutinho mano, Coutinho chegou, Douglas Coutinho, rapaz, que isso velho, olha que abertura boa lá, Guilherme, tocando a bola, Marloni rolou, Coutinho chegou, bateu, o goleiro defendeu, batemos fraco também né, caramba velho, a gente vai empatar, que já pegou a gente de casa velho, é um mau resultado, muito mau, vem levantamento, Romero desviou, bola sobrou Guilherme, vamos ver, olha o chute no cantinho pra fora, quem tentou a bola foi o Paulista, Bruno Paulista, infelizmente ali, essa bola passou perigo e não foi cara, eita Corinthians, vamos Corinthians, o goleiro tava nela também né, eu acho pelo menos, Coutinho, boa bola, chegou o endo levantamento, olha o Corinthians, vamos, agora vai sobrar, vai, 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 sobrou, Nendara, Marcos Gabriel, bate pro gol, não, solta a bola, bate pro gol filho, não deu cara, não deu molecado, não deu velho, não deu pra ganhar, da Chapecoense, tava ganhando, meu Deus do céu, e aí já era né molecado, acabamos empatando com a Chapecoense aqui mesmo, beleza, dois empates muito ruim aqui dentro de casa, os dois dentro de casa muito ruim ali, ainda bem que os caras também não disparou tanto, só o Grêmio criou uma disparadinha ali né, mas tudo bem, a gente dá pra alcançar no começo do campeonato, o time ainda tá entrosando, e caramba velho, não acredito, batamos dois jogos dentro de casa, tudo bem, fica pro próximo episódio, lembrando que quando esse aqui chegar a 300 likes, a gente aposta mais um pra vocês, valeu, fui, abraço, tamo junto. Tchau.